Ixi, tem um... tem uma... Bora, galera! O menor Eu vou primeiro, pode ir? Pode ir O menor já saiu, pode ir Pode ir Acho que passei na frente do menor Do menor Não, o menor já saiu O menor já saiu O Gil é o cowboy Azul Ah, o Gil que é o cowboy? O Gil que era você Não O meu é azul Azul Homem-Aranha Agora o Gil já te passou Eu tô com medo Eu tô com medo das venezinhas do Gil Tô travando aqui Tô travando aqui Vire à esquerda Prepara-se para virar à esquerda Eita lagu! Nossa! A lagu aqui também E aí a esquerda é para onde é a gente vai passar por lá de pute e depois filha a esquerda pode sair Continuem à direita e depois pegue a saída à direita Vai encontrar certinho com o Marcos ali Então, não tem esse iceberg Onde está o Marcos? Oi! 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 Bateu? Estou balançando Eu tenho ainda oitentinho aqui devagar aqui Beleza Se à esquerda Mantenha-se à esquerda Continue à direita e depois vire à direita Continue à direita e depois vire à direita Tá todo mundo juntinho já Ó, tem mais um GPS aí, não é só o meu, né? Vire à direita Não é só o meu É, não é só o seguinte A parte, eu vou te dizer Sim Bateu A parte, eu vou te dizer Ou a direita A parte, eu vou te dizer Opa, o que aconteceu ai Marcos? Eu viro. Quem virou? Eu? Eu vi só ele travando só. No mapa. Viu? Foi. Acabou? Não. Oita peste. Ai cara. Ué, uma estrada tão simples dessa. Como é que eu to mexendo o celular? Aham. Quero ver o placar do jogo. Ah, do São Paulo. É, São Paulo e América. Ai, ta ganhando o azar. Aham. 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 Tô achando que amanhã eu não vou jogar. Nem a tarde nem a noite. De novo. Vou ter que adiantar a janta que a noite vou no teatro. Ah, amanhã. Hum, teatro. É, vou numa peça lá dos sobreviventes de Hiroshima. Eles brilham no escuro, hein? Toma cuidado. Aham. 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 Puta, onde é que é a congruência automática disso aqui? Acho que é. Aqui. Não precisa nem frear. Ué, não é todos não? Não, é só esse aqui do campo. Nossa. O que é que eu bati aqui? Ah, naqueles pauzinho. Palitinho. Naqueles palitinho. Palitinho do mal. Palitinho de titânio isso aí. Pode passar, Marcos. Palitinho do mal. Nossa, que coisa estreita isso. Ah, não deu pra passar aí? É que eu vim pro lugar errado aí, tô arrumando aqui. Ah, que legal. Fechado aqui. É, acho que não dá pra passar nesse aí. Acho que é só não dá direito aí. Não dá direito. É. Por isso que eu desviei. Eu deixei muito a vontade daqui. Deixa e duas vezes caiu. É, 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 é. Tem que parar. Ah, tem que parar. Tem que parar. Tem que parar. Tem que parar. Eu vi que tava muito estreito ali. Tava, né? Ixi, que bagunça! Milagre que eu to no pelotão da frente, se eu tiver, sempre fico lá no último. É que o Braga tá maneirando. É... É, não tô correndo muito, né? Tanto é que eu não vou ficar sem combustível dentro aí. Já alcancei vocês, ó. Olha lá atrás. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. É que amanhã é churro e frio, né? É, cê viu? Final de semana, 9 graus. Aqui também. A partir de hoje já. 9 até... Acho que... 18? Não sei. 19? Frio intenso aí. É. Pô. Então. Vai ser 6, 5 graus. Aí, né? Aí é pior. Pô, Gil. Já faz uma semana que cê vem, né? Tá na hora de... Tá na hora de vir de novo. Tá na hora de vir de novo. Setembro. Floripa, né? Floripa, né? Florianópolis. Opa. Deu quantos quilômetros até... Até lá? Uma hora. Ah, até que não... Não deu muito longe, não. Rapidão, né? Ah, é rápido. Tempo que a gente deixou... Deixou a Lu. O Ju já chegou em Florianópolis. Já chegou na casa dele. Eu cheguei antes que a Lu em casa. Deixou a Lu. Vá. 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 Portada. Vá. 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 Ingao. Vá. Vá. Xninja. Ou casa. Bofá. Tchau, tchau. Cuidado. Cuidado a pista da esquerda aí. Tem um carrinho parado aí. Tá chegando, Marcos? Tchau, pente. 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 Hoje eu fui almoçar, né? Aqui tá. Vamos comer lasanha. Lasanha? É. Aí tinha lasanha. Mas tava boa ainda. De onde que era? Lá do shopping. Alguma restaurante? Não, é um restaurante que só tem lá só. Aham. Não tá de comer lasanha? Nossa, tava boa. Vamos fazer aí domingo. Ah, mas fez uma nesse domingo que passou uma lasanha. Oiii. Mas a... Em vez de ela botar queijo, ela fez massa de panqueca e botou ali pra fazer a base da lasanha. Ficou muito bom. Oia. Deve ficar bom mesmo. Nossa, eu adoro massa de panqueca. Vamos fazer domingo? Vamos. Só que temos que comprar, né? Uhum. As coisas. Ah tá, achei que ia comprar aquelas lasanha prontas. Ah, congelada. A gente cogitou essa... Essa ideia, mas... É isso aí. É isso aí. O melhor fazer é... No forno. É melhor. É mais saborável. Ah, é. Ah, é. Ah, e brequeei. Brequeou demais aí. Brequeou demais aí. Demais. Tem que dar a direita. Chegando já. Oita. Freio aí. Freio aí que tá... Agora tá cheio de empresa aqui sem pintar. Fica em frente. Fica em frente. Tem que rodar aqui tudo de novo. Graça. Graça. Tira para... Para de... Para de... Para de... Para de... Pode passar árvore de natal. E aí... Caraca. A grade está cheia de ilhuzinho. Sabe, para virar a direita. No prolebus. Um ônibus elétrico ou não. Olha. Um ônibus elétrico ou não. É um ônibus. Ah, tipo... Cuidado que ele vai entre aqui à direita. Vire à direita. VLT. VLT, mas... VLT. É VLT. Nunca andei de BRT BRT? É VLT Eu andei já de BRT VLT Aquele do Rio que andei era? Não, o que você andou é VLT Ah, VLT BRT é um ônibus gigante Aqui na capital ia ter acesso Daí as empresas acharam Que veículo muito grande Pra... É... Ô, Gil! Fiquei em frente Achei que era pra entrar aqui também Ainda onde, pô? É reto? É verdade, desculpa Mas aí entra bem bela Ele ia dar de cara na parede de dia Perdão Tem um X bem grande ali, pô É que eu to sem o X Ah, Pris Hummm Ô, a cidadezinha tá legal aqui Ah, esse bondinho vem aqui, pô Não me lascado Tá chegando Tá chegando Tá em frente, bondinho Siga em Ó, o bondinho Nossa, olha a chuva Tchau bondinho O bondinho virou Tô chovendo muito aí, brado Ah... Tava fraca agora começou a ficar forte de novo VLT VLT Opa, era aqui pra virar Esquerda Quase que eu faço Nossa, mas deu um acidente aqui Bateu aí, Marques? Não, quase Você atravessou na frente a polícia? É, porque eu... Tava passando Quase que eu freiei Uma esquadra de tênis aqui Que legal Ó eu pegando... Tentando pegar o mouse no nada VLT Ah... Ah, meu... Fica sempre na mão que eu dirijo com ele Ah... Fizemos uma boa viagem Pô... Foi legal essa viagem Tranquilo, Alex Vamos bater É... 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 É que o... O Braga ficou controlando a velocidade É... 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 É...